E olha, 2018 já começa com o embate na Câmara Municipal de Aracaju, meus amigos. Tem vereadores insatisfeitos com o Executivo? Quem é o Executivo? A Prefeitura. Dois deles estão aqui no estúdio do Balanço Geral Manhã, Seu Marcos e Cabo Amintas. Os parlamentares tiveram projetos recusados pelo Prefeito Edivaldo Nogueira. Primeiramente, aqui com o seu Marcos, bom dia para o senhor. Obrigado por estar participando ao vivo no Balanço Geral Manhã. Bom dia, Diego. Bom dia a todos os telespectadores. E para a satisfação, a gente está aqui nesta manhã para a gente falar sobre os nossos projetos da Câmara Municipal. Vamos lá, Cabo Amintas, bom dia para o senhor. Bom dia, Diego. Bom dia a todos que estão assistindo o Balanço Geral, que é uma audiência massacrante nesse horário. Graças a um trabalho árduo da gente, porque a gente quer mostrar o que o povo precisa ver. Eu começo justamente com o senhor, que teve um projeto recusado, que seria do IPTU gratuito para pessoas que têm doenças crônicas. O que são doenças crônicas? Aquelas em que as pessoas levam a vida inteira fazendo tratamento, para quem não sabe, e aquele tratamento é contínuo, não há cura, mas há controle. E seria este benefício para essas pessoas. No entanto, o que houve? Olha, esse projeto, que foi o projeto número um dessa legislatura, em menos de 24 horas nós temos entrada nesse projeto, assim que fomos empoçados, e se transformou em lei. Passou por todas as comissões da Casa. Hoje é a lei 4.936, de 17 de outubro de 2017, mas que o prefeito vetou, aí voltou para casa o veto, para a Câmara. Nós derrubamos o veto dele. A sensibilidade dos vereadores foi de tamanha que foi unanimidade. Não houve ninguém que tivesse coragem de votar contra um projeto desse. Mas aí fica a pergunta. O prefeito foi para a Justiça para tentar derrubar esse projeto. Eu só não entendo o que é que ele tem contra as pessoas que têm doenças crônicas. Por que ele quer tanto maltratar essas pessoas? O STF, ele disse que não é legal essa lei. O próprio Supremo já decidiu que é legal. E nós vamos buscar agora na Justiça, já que infelizmente ele não respeita os vereadores, nem da oposição e nem da situação. O respeito dele é apenas em arrecadar dinheiro, é a preocupação desse prefeito. E eu não tenho dúvida disso, porque querer barrar uma lei dessa que só favorece as pessoas que já não têm saúde pública, é mostrar que realmente não tem compromisso com a população. O senhor sabe me informar quantas pessoas poderiam ser beneficiadas com a isenção da taxa do IPTU, essas pessoas que têm esse recorte de doenças crônicas. Houve tempo de fazer este quantitativo de pessoas? Não houve um levantamento, Diego. Mas porque nós já sabíamos da imensidão que iríamos abranger, as pessoas que iríamos ajudar. Não era nada, não foi uma lei feita com irresponsabilidade. É apenas um imóvel, é o imóvel onde a pessoa doente mora. É uma lei que veio só para ajudar. Nós não estamos defendendo uma classe, não foi feito para defender um setor. Foi feito para ajudar as pessoas que realmente precisam. O IPTU, que ele disse que revogou aumento, que é uma enganação. Está chegando na casa das pessoas agora com aumento. Todo mundo está vendo que está pagando mais caro do que pagou ano passado. E as pessoas que não têm dinheiro para comprar remédio, que não têm saúde de modo algum, você chega nos postos e faltam tudo. Falta até de pirona nos postos de saúde. O prefeito não tem compromisso nenhum. Essa é a realidade. Ele quer apenas arrecadar com o IPTU. Está pouco se importando com quem tem câncer, com quem tem cegueira, com quem tem esquizofrenia. São algumas das doenças que estão no nosso projeto. Com quem é soro positivo, esse prefeito simplesmente quer arrecadar dinheiro. E nós vamos para a justiça. A nossa assessoria jurídica já está de posse das atas. E sem dúvida nenhuma, nós vamos derrubar essa liminar. Eu lamento pela situação, até porque isso traria benefício a uma quantidade muito grande de pessoas. Eu aproveito e passo aqui a palavra para o vereador seu Marcos. Tem um projeto do senhor também que não andou para frente, digamos assim, no nosso linguajar. Por quê? Era um projeto que beneficiaria o transporte público, os usuários. Seria esse? Sim, é o projeto de lei número 36, que nós protocolamos naquela casa, que ele dá direito à meia passagem ao usuário do transporte público aos domingos. Mas o prefeito, que era aqui para fazer justiça, ele me informou que ia vetar. Mas eu continuei silencioso até ele postar nas redes sociais que vetaria o projeto. Então, fui procurado pela imprensa e vou fazer as minhas colocações. Eu, como autor do projeto, eu vou continuar defendendo o projeto, entendeu? Respeito o veto do prefeito. Agora também, eu vou continuar defendendo o projeto, porque eu sou autor e também vou defender o usuário do transporte público em nossa capital. Então, esse projeto é um projeto simples e muito de grande relevância para os aracajuanos, entendeu? Principalmente aqueles mais desfavorecidos, que usam o transporte público aos domingos. Ele teria direito a pagar apenas meia passagem. Mas o prefeito alegou que é inconstitucional. E não é inconstitucional. Nós já temos entendimento, já temos entendimento do STF, no Senado Tribunal Federal, que o vereador pode sim fazer. Porque nós não estamos pedindo gratuidade da passagem aos domingos. Quero deixar bem claro, o que nós estamos pedindo é a redução da meia passagem aos domingos. Nós não estamos pedindo no projeto que as empresas de ônibus aumente o número de veículos ao domingo. Permanece a mesma quantidade. Então, quero aqui esclarecer, porque surgiu algum boato, que esse projeto poderia majorar a tarifa. Não é verdade. Não é verdade. Porque o que nós vemos, Diego, aos domingos, é os ônibus totalmente vazios. Por quê? Porque o usuário do transporte público não sai de casa porque nós pagamos uma passagem cara. Isso é R$ 3,50 o valor da passagem. Nós temos aqui Salvador, que é R$ 13,60, e lá nós temos o direito aos domingos, a meia passagem e aos feriados. E vale salientar também que outras capitais do país aderiram a esta modalidade, digamos assim, a exemplo de Fortaleza também, que aos domingos, isso já tem mais de oito anos, salvo engano, que já existe esta prática aos domingos. O domingo é meia. Aí eu pergunto ao senhor, o senhor que faz parte, digamos assim, do lado do governo. Houve alguma chateação, houve algum desentendimento, já que o senhor pertence à bancada que apoia o prefeito Edvaldo Nogueira, justamente por causa desta negativa, de um projeto do senhor que beneficiaria a comunidade sergipana, principalmente os aracajuanos? Não, não, não houve, né? Nós nos tratamos de uma forma respeitosa, eu respeito o executivo, ele também me respeita, mas deixar-se bem claro que ele fica à vontade, se ele achar que eu devo sair da bancada, eu sairei tranquilamente. Agora, não vejo nenhum motivo de rompimento. Agora, como autor, não posso agora dizer que vou ser favorável e recuar. Eu vou continuar defendendo o projeto, que eu sei que o projeto vai ser bom tanto para os empresários, como também para quem usa o transporte coletivo para o domingo. Eu tenho certeza disso, que nós vamos mudar a capital de Aracaju com esse projeto, porque nós vamos mexer até com a economia. Nós vamos ter pessoas que vão vir no interior só porque sabem que a passagem aos domingos é meia, entendeu? E como você falou, nós temos várias capitais no país que já tem esse valor, inclusive Fortaleza, desculpe, a prefeita foi de PCdoB quando fez esse projeto lá da meia passagem também. Então, nós não ficamos chateados, mas vamos defender, nós vamos levar dados para a Câmara, vamos levar uma planilha para a Câmara de Custos e vamos apresentar os nossos pares e aí cada um vai votar com a sua consciência. Até porque são anos de dificuldade, muitas pessoas desempregadas e que precisam do transporte público. Cabo Amintos, o senhor é favorável a esta aprovação? Sem sombra de dúvida. Inclusive, eu solicitei ao senhor Marcos que eu pudesse subscrever esse projeto dele, porque aqui não é uma questão de situação de oposição, é uma questão de olhar para o povo que precisa. Os domingos, a pessoa trabalha a semana toda, o que é que tem um domingo a pessoa conseguir pagar metade da passagem para poder ir para um lazer? Mas tudo, infelizmente, é o que eu consigo enxergar. Tudo que vem para favorecer o povo em Aracaju tem sido barrado pelo prefeito Edvaldo Nogueira. Aí fica muito difícil a comunidade aracajuana conviver e viver em tempos tão difíceis, onde tem um arrocho salarial, econômico. Aí eu pergunto ao senhor o que fazer ao longo desse ano? A gente sabe que é um ano cheio de eventos, um deles é a eleição. Como tratar esse ano sabendo que existe uma parcela da comunidade ou a comunidade inteira precisa? Eu pergunto, a pergunta estende também ao senhor. O que planejar para esse ano? Como trabalhar esse ano para poder ajudar a comunidade que precisa de projetos, de leis, de fiscalização? Claro que existem os poderes, mas a gente também entende que todos eles têm que estar juntos, junto à comunidade, para a gente poder ter uma sociedade no mínimo melhor. Olha, o que eu posso dizer ao povo de Aracaju é que o primeiro passo é aprender a votar. É assim que a gente vai melhorar a vida do Sérgio Pano, vai melhorar a vida do aracajuano, é aprender a votar. São as mesmas caras. O poder executivo, tanto no município como no Estado, tem se mantido sempre as mesmas caras. Desde que eu me conheço por gente, como a gente come a dizer popularmente, são as mesmas pessoas. Tem que haver uma mudança na política. As pessoas precisam entender que a melhor arma que eles têm é o voto. E esse é o momento de mudar, esse é o ano de mudança. Eu tenho conversado com alguns amigos e digo, olha, 2018 é o divisor de águas. Nós temos que perguntar ao povo brasileiro, vocês acham que está bom? Acha que está bom aposentado receber parcelado? Acha que está bom a falta de respeito com a saúde pública? Se você acha que está bom, deixe do jeito que está. Se não, é hora de mudar. A chance está aí. Agora, quando o eleitor prefere receber 20 reais, 30 reais, para votar naquele candidato, que ele acha que vai melhorar a vida dele com esses 30 reais, aí ele paga durante 4 anos. Ou até menos, né? Seu Marcos, então, qual é o planejamento que o senhor fez para esse ano, para os eleitores, para a população, que acompanha, que quer saber o que é que tem, o que é que vem por aí? Eu tenho visitado as nossas comunidades, os nossos bairros, e eu tenho tentado conversar com as nossas lideranças, nossos formadores de opinião, para que eles conversem dentro dos próprios bairros a consciência. Eu acho que ainda nós podemos mudar esse país, mudar esse Estado, justamente, quando a gente fala em consciência, o eleitor, ele tem que votar mais consciente, ele tem que fazer uma avaliação do candidato, ele tem que acompanhar o seu candidato, porque nós sabemos, Diego, que tem eleitores aí que não sabem, se você perguntar em quem votou para vereador, não sabem, é preciso que acompanhem o desempenho dos parlamentares, tanto na Assembleia, como na Câmara de Vereadores, como em Brasília, para fazer uma avaliação na hora de votar. Então, como o vereador Cabamitas falou aqui, tem muitos eleitores que, infelizmente, se vendem por 20, 30 reais. E nós precisamos acabar com essa prática, nós precisamos que os eleitores votem conscientes, votem naquele que seja o que representa melhor a sua comunidade. E dentro da Câmara Municipal, como é que está o clima de preparação? A gente tem aqui lados opostos, mas que a gente tem que entender sempre que o lado principal é o da população. Existe aí, desses lados opostos, algo que precisa ser resolvido? Ou vocês estão, os senhores estão de boa, digamos assim, no linguajar mais popular em relação a discussões? Nós temos lá, trabalhamos de uma forma respeitosa com os nossos pares naquela casa, né? Eu, particularmente, me dou muito bem com todos os vereadores, inclusive com o vereador Cabamitas, né? Me dou muito bem, tenho votado nos projetos de Cabamitas, tenho pedido a parte para também falar. Então, a gente tem feito um trabalho para a nossa Aracaju, para o nosso povo. Eu fiz essa pergunta porque o colega ao lado, às vezes, causa uma polêmica na mídia, na sociedade. É por isso que eu estendi também a pergunta ao senhor, porque as polêmicas, elas, claro, devem ser discutidas, devem ser geradas em prol da comunidade. Quando a gente cria algo que é para benefício de uma parcela, aí não vale a pena, né? A gente tem que levar a discussão para os demais. Aí eu faço a pergunta exatamente ao senhor. Olha, Diego, a gente tenta trabalhar com respeito naquela casa. Obviamente que alguns vereadores, no afã de defender o indefensável, acabam se perdendo pelo caminho, né? Obviamente que aquela casa é uma casa diversificada. Nós temos todo tipo de gente ali dentro, inclusive falsos profetas. Pessoas que pregam uma coisa na rua e chegam lá dentro e fazem de forma diferente. Faz para dizer amém ao prefeito. Isso é inadmissível. A gente vai continuar naquela luta ali diária, defendendo o povo, respeitando quem respeita o povo. Se o cara não quer me respeitar, é uma opção dele. Eu vou para cima dele, como sempre fui. Eu sempre disse que sou um tanque de guerra. Eu não tenho medo de ir para um embate com nenhum colega vereador. Existem vereadores que respeitam uns aos outros. O senhor Marco é um exemplo disso. O senhor Marco é unanimidade na Câmara de Vereadores. Não tem nem como brigar o senhor Marco, pela pessoa que ele é. Agora, existem uns falsos profetas ali dentro, que vão dizer amém na sua comunidade de mentira, porque na verdade está pensando apenas em ter os seus cargozinhos. E nós estamos buscando isso para denunciar agora em 2018. Vamos mostrar que tem vereadores que não têm compromisso com a população. Na verdade, eu vou lhe dizer, Diego, eu posso até perder votos com isso, mas eu não estou muito preocupado com o que esse vereador vai pregar sobre mim, com as invenções que se criam. Agora, eu vou documentar tudo e mostrar ao povo de Aracaju, que tem vereadores que o compromisso dele é apenas com o bolso dele e com a família dele, com mais ninguém. Inclusive, eu quero estender aqui a participação, o convite, aliás, ao prefeito de Aracaju, o prefeito Edvaldo Nogueira, que possa participar também do nosso programa, para a gente agendar aqui uma discussão melhor sobre o planejamento de 2018, porque a comunidade aracajuana precisa saber. E eu aproveito a presença dos senhores aqui justamente para conversar direto com o Edvaldo Nogueira, o nosso prefeito, já que os senhores são porta-vozes da comunidade. Então, o que dizer, o que planejar, o que cobrar da prefeitura de Aracaju neste ano, começando pelo senhor, seu Marcos? Nós sabemos que este ano será um ano mais fácil para o prefeito Edvaldo Nogueira. Em que sentido? Porque ele já conseguiu colocar os salários em dias. E assim, eu quero deixar bem claro que eu não estou aqui para defender o prefeito Edvaldo Nogueira, agora faço política consciente. Então, eu espero que este ano, Aracaju se transforme em um canteiro de obras. Eu espero que a tão sonhada qualidade de vida dos aracajuanos para 2018, que nós pudermos começar 2018 iniciando o ano com muitos trabalhos para que os aracajuanos todos sejam beneficiados. Inclusive com a minha passagem aos domingos, que é tão sonhada pelo vereador do senhor Marcos, também pela comunidade aracajuana. Cabamintas? Olha, Diego, eu sou muito franco em relação a isso. Eu não tenho dúvida que este ano as obras vão aparecer. Eu digo isso desde o início do meu mandato. Em 2018, o povo de novo, se não tomar cuidado, vai ser enganado. Nada foi feito em 2017 por esse prefeito. Aliás, foi. Ele fez quatro viagens internacionais, que ele deve ter aproveitado muito bem. Em um ano, o trabalhador tira um mês de férias. O prefeito foi quatro vezes para o exterior. As coisas devem estar boas em Aracaju, então. Se ele, que é a maior autoridade do município, não está preocupado, quer apenas passear pela Europa, fazendo vídeo em Barcelona, imagina como não estão as coisas em Aracaju. Agora, este ano, vai aparecer um monte de obra. Ele vai pintar um monte de meio fio, porque é uma eleição. E ele precisa ajudar o candidato dele. Essa é a realidade. Eu agradeço as participações dos senhores aqui no Balanço Geral Manhã, seu Marcos e também Cabo Amintas, vereadores por Aracaju. A gente encerra aqui esta participação, este debate. Lembrando que a TV Atalaia abre esses espaços justamente para ajudar você de casa, cidadão, a planejar melhor o seu ano, as suas discussões e como cobrar dos nossos governantes. Então, vamos lá.